É muito interessante ver esta parte com os desenhos e com os super-heróis, principalmente para ele, e pronto, acaba por ser completamente diferente. A experiência que começou a ter em correr aqui no parque à noite e realmente poder aproveitar ao máximo aquilo que nos traz e motiva a vir aqui a correr. Porque é uma corrida que reúne a família, os amigos. E a Bill, vamos lá, voar até a maeta! Malta, acabei agora de correr, fiz a corrida dos super-heróis da EDP. Aconselho a toda a gente, quem não pôde vir este ano, venha para o ano, que o espírito da EDP é este. Let's go! Como se pode ver, eu estou muito bem depois de correr aqui no parque da cidade. É a corrida que eu acho que faz toda a gente mais contente. Aliás, eu desta vez não pude vir. Ai, ela palpou-me! Eu estava lá à espera! Veio que esta corrida vale a pena! É de facto a corrida que mais energia tem, que culmina com esta energia toda, com esta música, com esta animação, que de facto tem o ADN perfeito da marca EDP.